Mudaram as estações, nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembram quando a gente chegou de acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber que o pra sempre, sempre acaba Mas nada vai te seguir, me dá o que ficou Quando penso em alguém, só penso em você E aí então estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Mesmo com tantos motivos Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto